Música Corre, 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 brinque, corre, brinque Steve, Steve, o que você tá fazendo aqui, cara? Ah, eu tô aqui pra assustar quem vai passar aqui na frente da minha casa Entra, 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 Steve, eu tô te falando, é melhor a gente entrar Pra quê? Para de me trollar, você tá me trollando, né, Bricky? Olha cá, vem cá, vem cá, vem cá, cadê você? Entra aqui, otário, entra aqui em casa Ah, meu Deus do céu, cara, quebraram a minha janela e você tem que ver isso, eu acho que foi você Ah, eu não fiz nada, cara, quebraram a sua janela? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu pai vai ficar uma pistola comigo Não, Steve, não vamos sair agora não, cara, você não sabe o que tá rolando Ah, tá nervoso, eu acho que você fez alguma coisa e você tá querendo inventar moda agora, ó Não, Steve, Steve, é sério, cara, eu vi um bicho muito estranho e sangrento nas montanhas Ah, meu Deus do céu, deve ter sido um cervo atacado por uma onça, alguma coisa assim que você viu lá no meio do mato Entra aqui, cara, entra aqui, vamos ficar dentro de casa porque é mais seguro, pelo amor de Deus Eu não quero arriscar a minha vida, cara Você não tá ligado, eu era um bicho que eu nunca tinha visto na minha vida Ele era muito bizarro, ele parecia o Sonic, entendeu? Ele era todo azul O Sonic? Exatamente Cara, isso só não existe na nossa realidade No mundo que a gente vive não existem esses personagens, você tá jogando muito videogame Olha, pode até ser, cara, eu sou um grande fã do Sonic, eu gosto muito dos jogos dele, mas Sabe, eu tenho certeza, a cara dele era igualzinha do Sonic Só que ele tava todo sangrando e com os olhos meio pretos, amarelos, sei lá Ai, você é muito engraçado, você quer dizer que tipo, tá tendo Sonic.exe aqui na nossa cidade No nosso mundo real, palmas pra você Ai, caramba, vai ser difícil fazer o Steve acreditar em mim Mas é sério, Steve, acredita nessa preula, mano Eu vi real com o Sonic.exe Se você quer explorar as montanhas agora pra ver se a gente acha Só pra eu provar pra você de que é realmente verdade o que eu tô falando Mas, peraí, a gente tem que conseguir algum tipo de arma Porque a gente não pode andar no mato sem arma Porque vai que aparece um coiote, alguma coisa pra atacar a gente Ah, é verdade, cara, mas Bom, o seu pai, ele é caçador A gente só precisa achar onde ele esconde as armas aqui na sua casa, velho Deixa eu ver, deixa eu ver se tá aqui em cima, deixa eu ver se tá aqui em cima Ah, não, ele esconderia aonde? Se eu fosse meu pai, eu esconderia a minha arma aonde? Eu acho que ele esconderia em um cofre Um cofre secreto Cofre Ah, deixa eu ver Olha, tem uma banheira bem legal, essa banheira é nova aqui Você não tinha essa banheira na sua casa, né, Steve? Não, meu pai instalou esses dias, ele tá fazendo reforma na casa Ah, entendi Cara, vai ser tenso pra gente conseguir encontrar arma Você não tem nenhuma ideia se ela pode estar nessas prateleiras, talvez... Ah, peraí, deixa eu parar e pensar um pouco aqui Onde meu pai poderia ser guardado É, eu realmente também não faço ideia de onde posso estar, velho Olha, até que o Steve tem um Mac... Um PC da hora Oi, Steve, esse aqui é o PC novo que tu comprou, mano? Que custou mais de 15 barão? Foi, foi meu pai que tá me dando Ele tá fazendo reforma em casa Pronto É... Saca só, saca só, saca só, olha o que eu encontrei aqui O que, o que? Eu liguei a torneira da banheira e olha o que apareceu Cadê? Na parede, não tá vendo? Um cofre secreto! Caramba! Eu só fui apertar um botão aqui, meu pai tá colocando a casa, virando a casa automática Tá virando a casa automática, tipo a do Vinicius XIII no Minecraft Isso, 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 agora a gente tem que dar um jeito de abrir esse cofre Tá, é, mas como é que a gente vai dar um jeito de... Palma! Ai, desculpa, Steve! Ai, meu Deus do céu, estamos sujando toda a banheira do meu pai Tenta dar um soco no cofre, vai, vai, tenta dar um soco nele pra ver se funciona, vai Vai, 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 vai Tá, agora a gente vai ter que encontrar a chave Aonde que meu pai pode ter encontrado a chave? Ou algum botão que abra essa porta? É a senha, é a senha, é a senha Tenta a data de aniversário dele pra ver se vai Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Dia 24 do mês 5 de 1990 Ah, ai, não abriu isso daqui não Ai, que droga, como é que a gente vai fazer pra abrir isso pra pegar a arma? Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Dá uma olhada ali embaixo Se tem algum dispositivo embaixo daquela mesa de centro que tem ali, que tem tipo um jaguar Hum, essa aqui Tá, deixa eu ver Hum, não, parece que não tem nada Tá, você tá encontrando alguma coisa? Só tem um controle remoto, cara Embaixo do jaguar, não tem nada Deixa eu ver na cozinha pra ver se tem alguma senha Tem outra data de aniversário dele aí, Steve? Alguma coisa parecida Tá, vou tentar aqui, fica um pouco aí embaixo, já vou Beleza Hum, não tem nada por aqui, nem por aqui, cara Que droga Deixa eu ver aqui fora Talvez aqui fora na casa tenha alguma coisa Hum, vou molhar Ai, vou me molhar todo Que bosta A casa do Steve até que é bem maneira Ele deve ser meio rico O que é isso? Perse de madeira Conseguiu aí, Steve? Achei alguma arma? Ainda não, ainda não Não, ainda não Achei alguma coisa A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha... Tinha gente ali Vamos ver se tem algum carro Alguma coisa Tô ouvindo os barulhos estranhos Parece que a rua tá até movimentada Ai, caraca Ai, que loucura, velho Como é que eu vou saber onde ele caiu agora? A gente caiu e desmaiou Eu só fui acordar agora Tá, eu tenho medo de vir nesse trilho E do nada aparecer o... Ah, eu posso subir aqui Beleza, eu vou subir aqui em cima pra ver Se tem alguma coisa Ah Ai Tropecei Ah Não posso cair no trilho Eu sou muito burro Por que eu fui fazer isso? Tá, agora vai Aqui Sobe Brick, sobe Brick Ah, ah, ah Oi Brick Fiquei sabendo que estavam me procurando Eu, Sonic.exe, vou consumir sua alma até o fim E acessar o poder da força de velocidade Para me tornar o uriso mais rápido do mundo Ha, 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 ha E sobre o seu amigo Ele estava muito apetitoso Ha, ha, ha Desce, 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 desce Não acredito o que ele fez com o Steve Volta aqui É Essas suas armas humanas Não vão me derrotar Você vai ver Sonic otário Ai galera Isso é como cócegas para mim Toma Ah Corre, corre, corre Essa arma é pisada, essa arma é pisada Não me machuca, não me machuca Eu não vou machucar Vai ser uma morte limpa e deliciosa Assim como a do seu amigo Não, não, não Ele voa Galera, galera, eu tenho que me esconder Cheguei Nas suas costas Ai caraca Corre, 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 corre Pegava, pegava Mão pro alto Sai daqui Cheguei 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 Amiguinho Vamos apostar uma corrida com o Sonic Ha, ha, ha Corre, 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 corre Vou pra estrada Vou pra estrada Aaaaaaah Alguém me ajuda Alguém 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 Ai caramba Tá esse cara Hã? Aaaaaaah